Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou dar sequência à nossa série de automaquiagem e na automaquiagem de hoje a gente vai aplicar juntinhos o corretivo no rosto e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes gente da gente começar a aplicar o corretivo no nosso rosto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, rumo aos mil inscritos, se Deus quiser. E também já deixa seu gostei aí embaixo e comenta o que você está achando desse vídeo, comenta o que você está achando dessas séries, dessa série de vídeos de automaquiagem. Só para lembrar gente, nós já temos aqui no canal um vídeo de pincéis, um kit básico de pincéis para iniciantes em automaquiagem, já temos o vídeo de preparação de pele e já temos um vídeo como aplicar a base no rosto, tá? Então antes de assistir esse vídeo aqui, assista esses outros vídeos também que é uma sequência de vídeos, tá? E no vídeo de hoje eu já preparei minha pele, já passei a base que foi uma base bem levinha, que foi esse BB Cream da L'Oreal e agora eu vou passar o corretivo juntinho com vocês. Eu tenho aqui, gente, vários corretivos, duas paletinhas de corretivo, uma da Max Love, que é essa paleta aqui, eu tenho essa paletinha também da Ruby Rose, de corretivos, ambas são muito boas, essas paletas são muito boas de maquiagem, eu também tenho um corretivo da Avon, que é esse de bastão, eu também tenho um outro corretivo líquido, esse daqui da Ruby Rose, que é muito bom, e tenho esse corretivo líquido também, que tem um esponjinho aqui, que é esse da Maybelline, que é aquele Stunt 8. Então, gente, desses corretivos que eu tenho aqui, desses cinco corretivos aqui, o que eu mais gosto, assim, que eu acho que vale a pena, que é super bom o preço, a qualidade dele e o jeito como ele fica no rosto, sem sombra de dúvidas, é esse aqui da Ruby Rose, que é um preço baratinho e a qualidade dele é muito boa, ele não craquela e cobre muito bem o rosto, então ele é maravilhoso. E segundo esse daqui da Maybelline, só que ele é um pouquinho caro, né, eu comprei esse corretivo no Chile, foi bem baratinho, foi uns 18 reais, só que aqui no Brasil ele é inviável de comprar, gente, eu não aconselho, porque ele é muito caro, é uns 80 reais, eu acho que não vale a pena pagar esse valor todinho nesse corretivo, sendo que a gente tem outros corretivos muito bons, com qualidade muito boa, parecida com esse daqui, sendo que tem resultados bons também. Então é isso, tá? Então bora lá começar a aplicar o corretivo. Então, pra escolher o corretivo, é aconselhável que você escolha um corretivo um pouquinho mais claro aqui a sua pele, porque ele já corrige e ilumina essa área dos olhos ao mesmo tempo. Então isso é muito importante. O corretivo que eu vou aplicar aqui com vocês não é uma técnica de corretivos pra... com corretivos coloridos, tá? É corretivos... é pra aplicar corretivos na auto maquiagem, então é só pra você disfarçar mesmo as olheiras, disfarçar mesmo essa região aqui, deixar ela um pouco mais iluminada. Não é aquela técnica de correção de olheiras com cores, com cores... igual essa paleta aqui que eu tenho, que ela tem cores, tá? Tem o roxo, tem o amarelo, tem o verde. O verde pra esconder espinhas, o roxo esconder... é... determinado tipo de cor da olheira e o amarelo também. Então esses corretivos coloridos, eles têm uma técnica diferente pra aplicar no rosto. você tem que entender um pouquinho de colorimetria, entender um pouquinho de cor, colorimetria, que é onde você usa uma determinada cor pra cancelar outra cor e depois você vai vir com um corretivo do tom da sua pele pra você deixar a pele bem harmônica. Então é um pouquinho complicado usar esses corretivos coloridos. Eu confesso que eu não uso muito essa técnica, eu uso mais a técnica do corretivo mesmo pra dar uma camufadinha básica ali e dar uma iluminada no rosto. É automaquiagem mesmo, pura e simples automaquiagem, tá? E no vídeo de hoje eu vou usar esse aqui, o da Stanty Age. Eu gosto bastante dele, mas como eu falei pra vocês, o custo-benefício dele não compensa comprar aqui no Brasil, tá? E a minha cor é a cor 6, que é a Neutralizer. E o bom desse corretivo é que ele trata a olheira também. Ele gira assim, ó. Então a resenha desse corretivo no canal, depois vocês podem conferir aqui nos cards, tá? Aí eu vou aplicando ele assim, ó. Sempre aplicar o corretivo nessa forma assim, de triângulo invertido. Assim e assim, porque ao mesmo tempo que você corrige essa área das olheiras, você ilumina essa área também. E tudo aquilo que a gente ilumina, a gente põe pra frente. Tudo aquilo que a gente sombreia, que a gente aplica uma cor mais escura, a gente põe pra dentro. Então, como a gente quer que o nosso olho não fique fundo, né, a intenção de esconder as olheiras é isso. As olheiras deixam o olho da gente fundo e com a expressão de cansaço. Então a gente tem que iluminar essa área do olho pra ficar com um aspecto bem vibrante, bem natural e bem vivo, sabe? Então eu vou aplicando assim, ó. Eu gosto de aplicar aqui também, nessa parte de cima do olho, porque fica meio que um contexto, fica bem harmônico. Não tenham medo de aplicar corretivo no olho, porque depois a gente vai vir dando acabamento com um pincel ou com uma esponja. Do outro lado a mesma coisa. Forma de triângulo invertido. Pra ter essa vantagem de iluminar o mesmo. Pronto, apliquei o corretivo. Eu, ultimamente, estou gostando de dar acabamento no corretivo com um pincel. O mesmo pincel de base, eu tô gostando de vir dar acabamento. Do que com a esponjinha. Eu comecei a perceber que a esponjinha absorve bastante o corretivo. A não ser que seja um corretivo igual esse aqui da Ruby Rose, que é bem, é uma cobertura muito alta. Aí sim fica legal. Mas é um corretivo leve, igual esse da Maybelline. Eu gosto de aplicar com o pincel, tá vendo? Já dá um acabamento mais naturalzinho ainda. E eu só dou acabamento nele nas bordinhas, sabe? E aqui em cima. Eu não gosto de mexer aqui, porque senão meio que você vai tirar o corretivo do lugar, né? Prontinho, tá aplicado o corretivo. É assim que fica. Agora, pra ele ficar com acabamento bem natural, a gente vai aplicar o pó, né? E o pó que eu vou usar pra colocar nas minhas olheiras vai ser esse daqui da Ruby Kisses, que é um pó solto e um pózinho banana, que tem um tonzinho de amarelo, né? Pó banana. Que daí também já dá uma ajudada na neutralizada da sobrancelha, que tem uns tonzinhos meio roxos. O tom amarelo ele neutraliza também cores, né? Então, de forma natural, já dá uma neutralizada. Eu vou aplicando sem arrastar, só dando batidinhas mesmo. Olha como ele já ficou natural, tá vendo? Prontinho, gente. Tá, é assim que eu aplico o corretivo no meu rosto. Agora eu vou gravar um outro vídeo da série de auto maquiagem. Depois que você assistir esse vídeo, na sequência eu vou postar esse outro vídeo que eu vou gravar, que vai ser um vídeo sobre pó facial, tá bom? E nesse vídeo é só isso, que eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter dado algumas dicas sobre corretivo pra vocês. E é isso, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.